Foi importante ele vir lá em Belém Mas só tem valor se nascer em mim também Eu descobri que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus E sendo assim, hoje mesmo é Natal Hoje Jesus nasceu em mim E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer Todo dia na gente, dentro da gente Pra ser Natal real Eu recebi um presente de Jesus Quando ele nasceu no coração Frutos que vêm do Espírito de Deus Fé, paz, amor e mansidão E amanhã será Natal de novo Eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer Todo dia na gente, dentro da gente Pra ser Natal real Feliz Natal É assim, Feliz Natal Um Natal que sai de dentro Eu quero ser Uma estrela de Belém Levando outros Levando outros a Jesus E amanhã será Natal de novo E eu espero que depois de amanhã seja outra vez Pois Jesus precisa renascer Todo dia na gente Todo dia na gente Dentro da gente Pra ser Natal real Foi importante ele vir Lá em Belém Mas só tem valor Se nascer em mim também Se nascer em mim também Amém Amém Amém